Você já viu a sua sombra hoje? Olá, eu sou o Lino Bertrand e hoje eu vou falar sobre esse assunto tão, 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 até podemos dizer obscuro, que é a sombra. A sombra, ela é, dentro do contexto Jungiano, tudo aquilo que é esquecido, tudo aquilo que você não lembra, ou que você desconhece, que você não conhece, tudo aquilo que você reprime, tudo aquilo que fica no inconsciente pessoal. Então, existe a sombra dentro do aspecto pessoal e a gente pode entender a sombra dentro de um aspecto coletivo também. A gente pode entender a sombra dentro de um aspecto cultural, a gente pode entender a sombra dentro de um aspecto social, até científico, tecnológico, enfim, a sombra é tudo aquilo que é negado, que é reprimido, que é esquecido, que é não conhecido. Então, nesse sentido, a sombra não é uma projeção baseada em um objeto, na luz que incide em um objeto. Embora Leonardo da Vinci diga que quanto mais, fazendo uma referência em relação a essa situação da sombra, na pintura, no desenho, na pintura, ele diz isso, ele diz que se você tem um objeto e uma luz incide sobre esse objeto, tanto mais próxima ela, que a luz esteja desse objeto, mais intensa vai ser a sombra. A gente pode entender essa fala do Leonardo da Vinci de uma maneira filosófica. Então, a gente pode entender que a sombra é como uma projeção da luz, uma projeção que uma vez que você tem um corpo, uma vez que você tem uma massa, uma vez que você tem um conjunto de coisas, a luminosidade, a hora que baixa no seu corpo, projeta um aspecto sombrio, um aspecto de ausência de luz. Mas isso é muito mais filosófico. Dentro do aspecto filosófico, é uma coisa dentro do aspecto que eu quero explicar sobre a psicologia inguiana é outra. Então, dentro do aspecto filosófico, a gente poderia caminhar por diversas vias. Mas, dentro do contexto da psicologia inguiana, a sombra faz parte de você. A sombra é você também, porque a gente tem uma consciência, um nível de consciência egóico, depois de uma hora eu vou falar sobre o ego. A gente tem um nível de consciência de personalidade total, que é o si mesmo, o self, que eu também vou falar em um outro vídeo. E a gente tem, então, baseado, vamos colocar assim, a gente tem a consciência e a gente tem todo o inconsciente. A parte consciente nossa, o ego, vamos falar assim, ela é muito pequena perto de todo o inconsciente que existe, tanto o coletivo quanto o pessoal. O pessoal já é bastante. Agora, o coletivo, então, é infinito, o tamanho desse inconsciente. Então, a sombra, ela fica no inconsciente pessoal, que não é necessariamente um lugar, vamos falar assim, é uma instância da psique, a sombra. Enquanto o pessoal, tudo aquilo que nós não aceitamos de nós mesmos, que nós reprimimos, ou que nós desconhecemos, tudo isso é sombrio, a gente chama de sombrio. Por quê? Porque está no inconsciente, está obscuro, por isso a gente não tem consciência disso. Existe, dentro do desenvolvimento da personalidade e evolução, por que não dizer assim também, a necessidade de integração da sombra. O que é a integração da sombra? É você reconhecer aspectos que você não conhecia, aspectos que você reprime, aspectos que você desconhece, que você esquece. Então, ao ir tomando consciência disso, ou seja, reconhecendo, você passa, então, a poder elaborar esses conhecimentos, poder elaborar esses aspectos sombrios e integrá-los na sua consciência. Quer dizer, eu gosto muito de jogar futebol, supondo, gosto muito de jogar futebol, mas a minha esposa não deixa. Se fosse assim, eu ia conversar com a vida, mas na verdade não é isso. Mas supondo que fosse isso, e aí eu reprimo isso e só fico assistindo o jogo. Puxa vida, isso está reprimido. É preciso trazer a consciência disso, ok, então agora eu tenho consciência de que eu gosto de jogar futebol, que isso é importante para mim, faz bem para a minha saúde, faz bem para isso, ah, ok. Então, agora, eu vou elaborar isso. Como eu vou elaborar? Como eu tenho uma segunda pessoa, eu tenho que conversar, um jeito, uma forma onde eu possa exercer isso sem deixar as responsabilidades da família, enfim. Então, é trazendo isso. A sombra, portanto, ela pode ser negativa e pode ser positiva. Ela é um arquétipo também. Então, ela tem as duas polaridades, positiva e negativa. Sempre que você observa alguma coisa em alguém e que te incomoda, pode ter certeza que ali tem alguma coisa recalcada, digamos, algum aspecto sombrio seu ou desconhecido ou deprimido. Agora, percebe que a palavra incomoda porque ela pode ser um incômodo, é um incômodo mesmo. Pode ser que fique bravo, pode ser que fique agressivo ou até feliz. E aí, entra aquelas coisas, né, de projeções, de inveja. O pessoal fala de inveja positiva até, né? Então, se você tem uma inveja de alguém, poxa vida, você queria aquilo ali também ou alguma coisa que te incomodou, uma situação. Mas o importante para a sombra, para a gente poder dar uma passão legal sobre esse aspecto, é um arquétipo, portanto, tem positivo e negativo. Então, o negativo é tudo aquilo que é negado, tudo aquilo que é reprimido, tudo aquilo que se transforma no negativo porque você não soube lidar com aquilo. Ou, enfim, de maneira geral, você não soube lidar com aquilo. Mas, também pode ser positivo, por exemplo, alguém que eu já vi, por exemplo, um paciente que trabalhava em banco e aí, de repente, trabalhando em processo terapêutico e tal, 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 se descobre um grande artista. E aí, larga a carreira de bancário e vai virar artista e está muito bem como artista. Então, um conhecimento desconhecido, não foi reprimido, nem foi nada disso, mas ele não sabia que tinha aquele talento, que tinha aquela alocação, aquela vontade de mexer com aqueles conhecimentos e estava levando uma vida que era uma vida com menos potencial que ele poderia para a autorealização. Então, pode ser positivo, depende de como você lida. E, assim também é com a consciência coletiva, com os aspectos coletivos. Ou seja, se uma sociedade vive uma cultura, uma forma onde muita coisa vai sendo esquecido, reprimido, rejeitado, enfim, não conhecido, uma hora um aspecto sombrio aparece. E é importante dizer o seguinte, isso é importante dizer, viu? Com a mesma intensidade em que você nega algo, aquilo volta. Aquilo volta no reverso, volta no aspecto sombrio. Então, se você, vamos enterrar esse assunto, sabe? Aquela coisa, ao invés de elaborar um assunto, aquele aspecto, não daquele jeito que você fez, que você enterrou, nada disso, mas alguma coisa ali que precisa ser resolvida vai vir à tona novamente. E quando vir à tona, vai vir com a mesma intensidade, com o que foi negado, com o que foi rejeitado, com o que foi reprimido. Gente, um pouquinho sobre história para vocês, se você gostou, você comenta aqui embaixo, você compartilha esse vídeo para que mais e mais pessoas tenham conhecimento e tenham possibilidade de discutir sobre isso. Tá bom? É isso. Forte abraço. Até já. Tchau. Tchau.